Vamos lá, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis suspeitos e a prova do crime. Eu quero saber quem diabo foi que fez isso aqui na minha sandália. Porque não é possível não. Porque causa, motivo, razão e circunstância deixar minha sandália só o miolo. Senta aí, dona Puma, que eu não terminei não. Não se faça de doida não. E você, dona, não dê uma de coitado não, viu? Que não é porque você tá sem andar, que a boca zona aqui não tá torando tudo não. Vocês duas tem alguma coisa a ver, Gurduniz e Três Potes? Vocês tem alguma coisa a ver com isso aqui? Quer dizer que foi tu, Gurduniz? Como é que tu faz isso, Gurduniz? Não adianta não, Três Potes. Não adianta não, Três Potes. Não, Três Potes. Não adianta não, Três Potes. Três Potes, não adianta não, Três Potes. Três Potes. Não adianta não, Três Potes. Vocês pedem desculpa, não. Não, Três Potes. Dessa vez, passa, viu? Dessa vez, passa, viu? Tá bom? Tchau, tchau.